Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Jonathan Zorajão, beleza galera, hoje a gente tá aqui com mais um vídeo né, do nosso canal e tudo mais né, e eu queria apresentar pra vocês, eu acho que vocês já assistiram o canal do Rio aí, né, é, apresentando mesmo o Minecraft, ah não, foi mal galera, não tô com Minecraft 0.14.0, queria mostrar pra vocês, vou dar um corte, vou baixar ele aqui, aí vocês já voltam, beleza galera, voltamos, e agora a gente tá aqui né, com o nosso Minecraft 0.14, galera, o link vai tá aí, o link do download, o download, o link do download, vai tá aí na descrição do vídeo, e a descrição, e o canal do Arthur também vai tá aí na descrição do vídeo, que é, que é meu irmão né, acho que vocês já conhecem, vai tá aí na descrição do vídeo pra vocês, acessarem lá, dá like no canal dele e tudo mais, e fica aí né, mas galera, e tudo mais né, vai tá aí na descrição do vídeo, vai tá aí na descrição do vídeo, vai tá o link do download, o link do do meu amigo aí, Arthur, o meu irmão né, mas é isso galera, já vamos mostrar as coisas novas que tem aqui no 0.14, primeiro, 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 dá pra você, é, fazer itens, assim, abrir inventário, ó, no, criativo, pra vocês verem, eu tô no criativo também, ó, mas não tem vida, ó, E também tem coisas novas, galera, como, Esse daqui, ó, Olha lá, esse daqui, ó, Olha lá, esse daqui, Vou colocar o verão, Dá pra fazer o portal do Nether também, quando eu aprendo, eu ensino vocês, Vamos lá, essas coisas, E galera, também tem, Outras coisas aqui, que eu tô caçando aqui, Aqui ó, com TNT, E sem TNT, Com baú né, Tem bloco de slime também, Que lançou, Tem esse daqui, Isso daqui, Olha que tirado galera, Eu acho que dá pra acionar ele, Aí tem o quadrão também né, ó, Tem o, O quadro, peraí, Você coloca as coisas, tipo o caldeirão, Aí ele faz assim, Tá vendo galera, Tem o carrinho com, Eu gosto de pegar o trilho aqui, pra eu mostrar pra vocês, É, Tem o carrinho com a TNT, O carrinho com baú, Aí você abre o baú, É que você assenta, hein, T Cara, é errado demais Ele vai ir, né Irado, né Galera, eu vou dar um corte aqui Fala, galera, voltei Eu tive que conversar com minha avó aqui Galera, e no caldeirão também Dá pra você tacar um roxo de água nele Todo mundo já sabe, né As coisas igual no negócio Eu não sei se dá pra entrar nele pra tomar banho Deixa eu ver Não dá, galera Pra entrar Liquezado, galera Você vai clicando no quadro Assim parece um foguete Não dá pra... Eu não sei o que isso daqui faz, galera Eu sou meio noob aqui ainda, né Eu tenho que dar vários cortes aqui Que tem alguns problemas aqui Que eu tenho que resolver Galera, a minha avó vai começar... Eu acho que dá pra ativar ele aqui, né Olha lá, dá pra ativar, dá pra ativar Peraí, eu acho que eu fiz ao contrário Eu acho que é isso daqui aqui Eu acho que dá pra ativar ele aqui Eu acho que dá pra ativar ele aqui Ó, assim Não sei como funciona Mas isso daí Dá pra abrir várias coisas no... Criativo, quer ver o baú Galera, dá pra ativar ele aqui, né Olha lá, dá pra abrir aqui, né Olha lá, eu vou fazer... Como que faz? Olha que legal Olha como que faz assim, viu Dá pra abrir o baú Tô muito criativo Pra vocês verem que eu tô muito criativo Fala lá Não tenho vila Não tenho mais Mas mesmo assim Deve fazer essas coisas Fodir Então vai ser fácil Aí dá pra fazer isso Tem muitas coisas de novidades, galera Mas vocês vão descobrindo aí O link vai estar na descrição do vídeo E tchau